Aqui na gente, olha, a Polícia Rodoviária Federal interceptou aproximadamente 100 quilos de coconha na parte de hoje, ó, na tarde de hoje, hoje, gorinha, o negócio aconteceu gorinha, na BR-060, na Unidade Operacional de Anapas, enche a tela meu querido Fabinho, a droga estava escondida em compartimentos ocultos de um automóvel que seguia para Brasília, mas com a nossa polícia nada fica oculto, não é isso? Que beleza! Os policiais rodoviários federais realizaram ali as fiscalizações na Unidade Operacional, quando pararam um voyage conduzido por um rapaz de 28 anos, passava ali o voyage, a polícia, ei, cidadão, favor, encosta ali, vá! Documento e habilitação, por gentileza. O motorista demonstrou um certo nervosismo, presta atenção, e conversas contraditórias, meu querido, vacilou com a PRF, cochilou com a Simbucai. E olha só, o homem, que tem diversas passagens pela polícia, levantou suspeitas e os agentes vistoriaram o carro, e encontraram... Falaram que é um voyage, isso aí é um Uno, não é? Isso é um Uno! E parece o quê? É um carro da Fiat, não é? De voyage está muito longe, acho que o sonho daquele carro era ser um voyage, mas de voyage não tem nada. É, encontrar diversos compartimentos vazios, que são usados por traficantes, enquanto os agentes faziam as buscas no veículo, outra equipe que patrulhava o trecho suspeitou de um homem de 27 anos que tentou fugir quando os policiais se aproximaram em um estabelecimento comercial ali, às margens da rodovia. Ah, agora pode ser! Agora é! Agora é esse carro aí! Esquece do voyage! Vamos lá! Percebendo o nervosismo do cidadão, a equipe conduziu a Palio e Quente, que ele estava até a unidade da PRF, para uma vistoria muito minuciosa. Nesse automóvel, os PRFs encontraram 123 tabletes de maconha distribuídos em compartimentos preparados em diversas partes do carro, como nas portas laterais, painel embaixo do porta-malos. Durante as buscas, os policiais localizaram radiocomunicadores nos dois veículos, comprovando a suspeita de que eles estavam juntos, o maluco lá do Voyage e o maluco da Palio e o Quente. Não é isso? O Voyage fazia o serviço de batedor, avisando sobre as fiscalizações da polícia ao contorno do patro. Aviso quem é o patrão do cara do Voyage aí, manda embora, que é ruim de serviço. Não é o batedor, não é pra avisar? Rodou todo mundo, velho! Rodou! Que funcionário ruim! E esse aí nunca vai ter aquele quadrado de funcionário do mês! Esse aí, tá pelo amor de Deus, hein? Estão contratando um pessoal muito ruim. Os dois são do Distrito Federal, com extensa ficha criminal e cumprem pena em regime semiaberto, com passagens por tráfico, roubo, receptação, ameaça, porte ilegal de arma. Meu Deus do céu, tudo gente boa, hein? Eles não disseram onde pegaram a droga. A ocorrência será encaminhada para a Polícia Federal, em Anápolis, onde serão feitas as investigações. Rodou, ladrão! Tá na grade!